Fabricar equipamento A bota da Bridge nível 3 E fabricar a luva, né? Acelerar a queda com as mãos, não é? Bom, com essas luvas, você consegue parar a queda bem mais rápido. Só promete que não vai socar ninguém, ok? Não é pra isso que ela serve. Aceitar pedido Fotógrafa Para fotógrafa Pedido número 51 Acelerar a queda com as mãos Vou fazer um pedido para uma fotógrafa Vou fazer um pedido para uma fotógrafa Vou pegar essa fotógrafa aí Fotógrafa Acelerar a queda com as mãos Vou deixar aqui cima nos cards Vou deixar também aqui para se inscrever nas minhas redes sociais Ali O botão do Instagram e o botão do TikTok Estão seguindo em frente aqui Pedido número 51 Dead Stranding A gente tem que fazer um pedido para uma... A nevasca não para A nevasca não para Se inscrever no canal Se inscrever no canal O botão do nosso canal E se inscrever no canal A notícia não vai ser Vamos lá. 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 Chuva temporal Eu não tava precisando sem ter o bebê, né? Eu não tô precisando sem ter o bebê. 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 Aqui tem uma poncha. Ele tá forte correntando esse rio aqui. Eu não tô precisando sem ter o bebê. 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 Fiz Tchau, Brutti! Ah, pegou! Eu tô forte! Ah! Ah! Você não é desse mundo? Ah! 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 Carga para o roboticista Cadê essa fotógrafa? Está parando! Eles estão aí, Loco? Parou a chuva Parou a chuva Parou a chuva Parou a chuva Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Tchau. Tchau. Tchau.